Olá, aqui é o Vereador Zelão. Estou passando para desejar a você e toda a sua família um Feliz Natal, um Natal cheio de paz. Que o Menino Jesus abençoe toda a sua família e um Feliz Ano Novo a vocês. Que o próximo ano seja de muita alegria, muita paz e sucesso a todos nós. Feliz Natal